MÚSICA MÚSICA Esse bicho já tem três anos e já está naquela fase que começa a namorar, sabe? A procurar parceiros. Ela pode ter visto algum macho por aí. Então essa... Bom, essa... Essa é aquela fase em que ela entra e sai como fazem os filhos. Entram e saem sem avisar nada. É isso. Vem, pode pegar. Eu? Vai com o Frank, vai. Tá bom. Bom, como vocês estão vendo, eu... Eu acho o máximo essa cauda, porque a cauda é maior do que o corpo. Ela tem patas que são de canguru. Ui, ela fez cocô. Fez cocô. Como viram, faz cocô também. Faz mais uma vez, garota. Mais um pouquinho, mais um pouco. Vai, faz mais um pouco, vai. Ela fez... Ela fez um cocô grande quando estava sentada no ombro dele. Eu espero que isso não mostre o que ela pensa dele. Nesse momento, tem um canguru vermelho bem perto. Sabiam que os cangurus amadurecem entre os oito e dez anos? E as fêmeas, com um ano e meio, dois anos, elas já podem engravidar. E a partir daí, elas ficam grávidas a vida toda e podem ter bebês quando tiverem vontade. Faz de conta que eu tenho um filho, tá? Faz de conta que eu sou uma fêmea e tenho um bebê. Então, esse bebê fica dentro da bolsa. O bebê nasce uns 30 dias depois do tchaca-tchaca-nabuchaca. Ele fica com a mãe mais ou menos uns 120 dias na bolsa e depois começa a sair um pouquinho. E lá pelos 200 dias, 220 dias, aos 18 meses, mais ou menos, o canguru, ele começa a andar por aí. Aí, nasce outro canguruzinho e vai pra bolsa. E depois que ela engravida, ela pode dar leite pro mais velho e pro menor. Ela produz um leite diferente. Agora eu vou fazer uma coisa, gente. Eu vou tentar fazer a milanesa. E se der certo com esse canguru, eu tô feito. A milanesa com o canguru não funciona. Eles são mais ariscos que os inocerontes, gente. Vou tentar outra vez, a milanesa. Tem que dar certo. Se eu levantar agora, se eu fizer um movimento brusco, eles saem pulando. Não vou conseguir chegar mais perto que isso, gente. Vai me comer, 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 vai me comer. Então ele adota essa posição, que é uma posição defensiva. Não de ataque, a verdade é que não pode fazer nada. Só dá pra ver os dentinhos que ele tem, mas não pode fazer nada. Então essa é a defesa dele. Assim ele parece ser maior. O que acontece é que os animais, como não tem uma visão boa como a nossa, quando ele passa na sua frente assim, vem um cara grande e dizem Cuidado! Cuidado! Por quê? Porque vem um bicho muito grande. Como podem ver, ele é um animal que parece um dinossauro perfeito. Parece um dinossauro perfeito, um animal que mudou muito pouco em milhões de anos. Tá bom? Aqui na Austrália tem outro lagarto, que é o dragão barbudo. Mas esse parece um dragãozinho literalmente. Oh, que foi, que foi! E viram que tem dois dentes embaixo? Tchic, 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 tchic! E dois dentes embaixo, tchic, 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 que servem pra segurar a presa. Algum mamífero bem pequeno, mas principalmente os insetos. É o que ele come, é um animal carnívoro. Viram que ele está sobre duas patas e vai mexendo a cabeça assim? Ah, não, não vai subir na minha cabeça. Para, para, para! Não sobra na minha cabeça, não! Muito bem, mais coisas sobre esse animal. A fêmea tem duas vaginas. E o macho tem um pênis com duas cabeças. Bom, é. O que eu posso fazer? E o cara nasceu assim? Ele tem duas cabeças. Então, vamos lá. Outra coisa. Esse animal, vamos tentar ver mais de perto. Olá? Aqui, isso está junto. Viram que saem duas unhas? Estão vendo? É um dedo e duas unhas. Então, isso é uma das características que o koala tem. Os dentes da frente são muito fortes. Se ele me morder, me arranca o nariz. E se ele me der um arranhão, também arranca o meu nariz. Viram que ele tem os olhos bem pequenos? Não enxergam muito bem. Não vou mostrar porque agora eu estou muito perto dele e incomoda. Olha só como o som incomoda. Vou falar aqui de trás um pouco que incomoda menos. Quer ver quando eu falo alto? Ele vai mover as orelhas? E por que move as orelhas? Porque o incomoda. Porque ele está acostumado aos seus gritinhos. E não está acostumado a um... Olá! Olha! Olha! Isso! Isso aqui! Isso é um língua azul. Calma, porque ele é bem manso. Olha que maravilha, gente! É um syncydium. É como uma lagartixa gigante. Olha só para isso. É um animal incrível. E esse é um animal muito manso. São animais que você encontra na Austrália. Eu já encontrei tanto na costa leste como na costa oeste. São animais mansos. São únicos. O mais bonito desse animal é que ele tem uma língua azul maravilhosa. Tem uma língua incrivelmente bonita. É azul. A cor é um azul violáceo. A sua é mais azul, mas a minha é maior. Viu? O problema dos bebês é que eles fazem... Caca. Mas a dúvida aqui é a seguinte. Põe ovos ou não. O que eu falei da Austrália várias vezes. Quanto menos ovos, melhor. Então esses animais não põem ovos. Na verdade, o que eles fazem é... Como muitas cobras, em vez de pôr ovos, saem os filhotes diretamente. Saem de dentro deles. Ou seja, da cloaca. Daqui de trás. Quer ver? A cloaca fica bem aqui. É por aqui que saem os filhotes deles. Saem daí toda a vida. Saem toda a vida por aqui. Então, é assim que nascem os filhotes. É isso aí, gente. Eu tô cansado. E ele também. E como nós dois estamos cansados, a gente vai tirar uma... Sonequinha. Ele já comeu, já se mexeu, já relaxou. E agora vai abrir um buraco, que é o que fazem esses bichos. Eu também vou dormir um pouquinho. Eu normalmente deito na minha mochila e você... Você deita assim, é? Vou deitar assim, ó, na minha mochila e vou ficar bem aqui. Vocês sabiam que a carne e a pele desse animal eram vendidas antigamente? No passado era muito famoso o cozido de vombate. Era muito comum aqui na Austrália. Agora, ninguém mais come. Mas era um dos pratos típicos aqui da Austrália. Era assim. Como veem, é um animal que é muito parecido comigo. Ele fica aí, ó, num domingo à tarde, todo esparramado. Estão vendo? Olha só, bem relaxado. Eu vou dormir. Até amanhã. Fiquem aí com o vombate. Fiquem aí com o vombate.